E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa... Perdão... Um pedaço do almoço deve ter saído lá da minha banguela, dos dentes do siso que eu tirei. Rapaziada, eu tô muito de boa porque... Mano, hoje eu tô assim num dia bom. Quem acompanha aqui o canal, tá ligado que eu acabei de fazer uma cirurgia onde eu tirei dois dentes do siso e um dente da minha boca que tava danificado por causa do siso. Eu fiz a extração de três dentes, foi na semana passada, né? Foi na penúltima sexta-feira e, rapaziada, o pai sofreu. Rapaziada, eu sofri, mano. Tipo, nos primeiros dias eu achei que eu não ia sofrer porque não tava doendo, né? Tipo, eu não sei se a anestesia ali do dia que eu tirei, o dente ainda tava agindo. Eu sei que nos primeiros dias assim, ó, nos primeiros cinco, seis dias, tava indo numa maravilha. Aí, meu amigo, o negócio começou a arder, começou a doer, começou a incomodar. O meu corpo começou a inchar de um jeito, rapaziada. Mas de um jeito. Eu não sei se é por conta de um dos remédios que o dentista passou pra mim tomar. Eu sei que, mano, eu enchei tanto que eu não tava conseguindo nem, tipo, andar direito. Que meu pé tava doendo porque meu pé tava inchado. Falaram pra mim que ia ser tranquilo, mas não foi nada tranquilo. E só agora, passando aí, eu acho que mais de dez dias, mais de dez dias, que eu tô melhor. Que eu tô conseguindo falar aqui direito, aqui, ó, assim, ó, sem doer muito. Ainda tá doendo, ainda tá ardendo esse cacete. Mas, assim, agora eu já tô zero praticamente. Perto do que eu tava, eu tô zero. E, rapaziada, o negócio é o seguinte. O vídeo de hoje é pra falar sobre carro. Sobre carro esportivo. Uma coisa aqui que eu amo. Uma coisa que vocês amam. Uma coisa que a gente gosta de postar muito aqui no canal. Quem me acompanha aqui no YouTube tá ligado que a gente começou com essa motoca aqui, a XJ6, né? Motinha aqui, ó, discreta, né? Vou dar uma ligadinha nela pra vocês verem como que, né, essa moto aqui é discreta, rapaziada. Vou colocar no neutro, né? Ih, tá suja, hein? Vou dar uma lavada. Mas que não liga. Ó, XJão. Começamos o canal de XJ6, motona 4 cilindros, braba, né? Só que as coisas foram mudando, rapaziada. O XJão tá com nós até hoje. Eu não consigo vender essa moto. Essa moto, ela tem um valor sentimental pra mim. Muito grande, tá ligado? Muito grande mesmo. E eu acho que ela vale e não paga. Você é louco. E esses cabos? É, né, rapaziada? Você é louco. Você é louco. Vou dar um trato nela, velho. Vou fazer até um vídeo. Você é louco. Olha a situação. Meu Deus. O XJ6 tá abandonado, rapaziada. Tá abandonado. Mas também, com esse tempo, tá complicado. Porque daí dá uma chuvida. Mesmo ela não coberta aqui, ó. Mesmo ela não coberta, ainda respinga e molha tudo. Mas enfim, o assunto é carro esportivo. E quando o assunto aqui no canal tá sendo carro esportivo, muita gente tá se referenciando aqui a Porsche Panameira. Que é o carro mais novo aqui da casa. É o carro mais caro, é o carro mais bonito. É o carro que mais chama atenção e o carro que mais corre. Mano, todo dia que eu olho esse carro, eu passo um filme na minha cabeça. Eu me lembro de quando, tipo, eu não tinha carro, moto. Não tinha nada. De quando eu não tinha nem habilitação. Eu não tinha nem expectativa de tirar a habilitação. Porque eu não tinha o dinheiro pra pagar a habilitação. E, mano, olhar esse carro aqui é um negócio que me motiva muito, rapaziada. A continuar acreditando nos meus sonhos. Porque, mano, persistência, foco, é um negócio louco, né, mano? Tipo, que nem eu tô aqui no YouTube desde 2016. Meu primeiro vídeo aqui no canal foi um vídeo antigo. Que foi postado apenas pra mim mostrar pros amigos meus. Foi em 2008. Mas o primeiro vídeo foi em 2016. E a gente já tá indo pra 2023 daqui a alguns dias. 2026. Daqui a três anos o canal vai ter dez anos. Dez anos que eu entrei nessa jornada. E, mano, mesmo passando dificuldades, às vezes, com criatividade, com relacionamento com pessoas, com dificuldades, com pedras que vêm no caminho. Eu não paro de postar meus vídeos aqui. Às vezes a gente capenga. Mas olha que bagulho louco, mano. Tipo, eu nunca desisti. E olha onde eu cheguei já, mano. Sério, rapaziada. Tipo, ah, quem chega agora, às vezes, mano, não viu muitos vídeos velhos, né? Não viu quanta coisa, mano, né, passou. Quanta coisa. Quanta coisa. E, mano, persistência é um bagulho louco. Eu sei que é assim, rapaziada. Eu vou sair daqui de casa. Eu vou ali no centro. Eu vou comprar uma resistência pro meu pod. Não sei se vocês sabem o que é isso. E vou gravar pra vocês aqui, mano. Eu indo lá e vamos falar sobre carro novo, né? Primeiro, vamos sair daqui de casa. Vou dar um acelero. Vou gravar pra vocês. E aí, eu quero entrar, mano, na página do T-Car. Pra me dar uma olhada nos carros. Mas, Mike, você já fez diversos vídeos olhando o carro e você não compra. Tá aí uma das características minhas quando eu falo persistência, rapaziada. Já pensou se eu tivesse liberdade pra ter tudo o que o dinheiro compra? Eu acho que a vida perderia a graça. E, rapaziada, realizar o sonho de comprar uma nave, um carrão, um carro louco, é um sonho difícil. É um sonho difícil pra todos, mano. Até pra mim. Todo mundo tem um sonho. E o sonho sempre tá pra cima. Ir pra cima é muito mais fácil do que ir pra baixo. Pra ir pra baixo, basta você cair. Agora, pra ir pra cima, o bagulho é louco, né? Então, eu gosto de compartilhar essa característica minha. É um negócio que eu tenho desde criança. Antes de eu comprar minha primeira moto, que foi uma fã, 150, financiada 100%, eu ia na loja de moto direto. E você acha que acontecia o quê? Tinha muitos vendedores que nem me tratavam bem. Demando de falar, ô, esse cara, de novo, velho? De novo? E eu continuo a mesma pessoa. Eu não perco essa essência. Jamais, tá ligado? Tipo, uma, que eu não tenho dinheiro pra comprar à vista. E outra, que se o pobre quer conquistar alguma coisa, ele tem que olhar assim, ele tem que lapidar primeiro, ele tem que se planejar, ele tem que ver se ele tá dando o passo maior que a perna. Afinal, até aqui, ó, se eu sair andando demais e não olhar pra baixo, eu caio naquela piscina, né? Então, tipo, essa é a reflexão. Vamos ligar aqui. Vamos ligar. Aí. Ligamos. Pô, tem um óculos tremendo ali. Vamos lançar esse óculos aqui. Agora sim, hein? Bom, vamos dar uma acelerinha aqui. Vamos dar uma acelerinha aqui. Rapaziada, passamos ali. Mano, o balhozinho ali fez uma fechada em mim, velho. E eu falei, vamos, deixa ele ir agora. Aí saiu o tiozinho ali com a carretinha, não der ao rei. Acho que não der ao rei. Não, monza. Ih, trancou ele, mano. Não adianta ser tão apressado assim, não, brother. Nossa senhora, mano. Esse carro tá barulhento, hein, mano? Mas eu tô achando que o difusor, rapaziada, estragou. Tô achando que a... Esqueci o nome fusível, mano. Porque ele não tá fechando e abrindo. Agora eu não sei se ele tá aberto no máximo Ou se ele tá aberto no mínimo, né? Será que a câmera tá boa aqui, mano? Ó, vamos dar uma arrumadinha. Vamos ver que ele vai dar uma aceleradinha aqui. Pra daí, né? Pegar e dar uma olhada nos carros, mano. Da T-Car. Tipo, vou ter que fazer uma visita pro T-Car, mano. Será que ele vai expulsar eu de lá, mano? Já fui lá umas quatro vezes, mano. Nunca comprei carro. Comprei o Audi R8, né, mano? Com ele, né? Tipo, carrão, hein, mano? Começou a lançar uma nave tipo R8 de novo, mano? Você é louco. Dá até tristeza de lançar um R8 de novo. Acho que o R8 eu não pegava um nem que me desse agora, rapaziada. Peguei um trauma de R8. Porque eu bati o R8. E eu nunca fui tão... Estorquido na vida. Igual fui arrumando um Audi R8. Então, tipo... É, tem que jogar sal grosso mesmo, rapaziada. Por isso que eu tô jogando sal grosso na Porsche. Todo dia. Todo dia tem um vídeo jogando sal grosso. Eu acho que eu vou no mercado, né? E vou tentar trocar uns pontos que eu tenho no cartão lá por uns 20kg de sal grosso. E aí eu vou mergulhar o carro no sal grosso. Pra ver se espanta a inveja. O R8 precisava. Se eu tivesse feito no R8, não tinha batido ele, né? Não tinha batido ele. Ganhei 100 mil seguidor porque bati o carro. Da noite pro dia. 100 mil pessoas. Que muitos gostaram do meu conteúdo. Mas uma boa parte também ele ficou mais azarando o carro. Do que querendo ver alguma coisa boa. Fala o mesmo. O R8 devia ter ido no sal grosso. Vou mergulhar esse carro aqui no sal grosso. Nossa, que é o canhão, hein, parceiro? Isso aqui dá pau naquele R8, hein, rapaziada? A Panameira é mais forte, mano. É mais forte. Pior que é, tio. Por nada não, mas a Panameira é mais forte que o R8. Principalmente agora, né? Que remapeou. Agora que remapeou não tem boca, não. O R8 tinha 550 cavalos. Aqui tinha 460. No híbrido, né? Híbrido é tudo. Só que remapeou foi pra 580 de roda. Sem motor elétrico. Só o motor a gasolina. O motor elétrico tem uns cento e pouco de cavalo. Anda muito no elétrico. Ó, vou colocar no elétrico. Vocês veem? Vocês veem se anda ou não? Vai, vai, vai. Entra no elétrico aí, carro. Entra, 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 entra. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Ó, ó, ó. Só no elétrico, ó. 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 Carguinha tá em... Pouquíssimos por cento ali. Tá nem puxando a carga inteira. Tô quase ligando pra dar uma ajudinha no carregamento. Mano, isso aqui tá andando muito, velho. Aqui, sério mesmo. O R8 chega e chora, rapaziada. O R8 chora. 550 tinha de ficha técnica. Aqui tem 580 na roda. Então vocês pensam, velho. Vocês pensam, mano. Vocês pensam. Ih, tá voando, filho. Ai, ó. Bravo demais, mano. Você é louco esse carro, tipo. Mano, chega a dar, tipo, um calorão, rapaziada. Tipo... Tipo, dá até um... Sei lá, mano. Uma espécie de suador, tá ligado? Eu acho que... É adrenalina, não sei. Esse aqui, ó. O negócio é o seguinte. Compramos ali um pod, né? Um maldito pod. E vamos lá pra casa. Vou parar ali no meio do caminho. Pra gente ver. Qual o carro que tem ali no T-Car. E que, mano... Se eu vou trocar mesmo ou não, né? Porque a galera aí já deve estar ansiosa. Pra saber. Porque eu já postei trocentos vídeos disso. E eu confesso. Tô na luta, meu parceiro. Tô na luta. Tô na luta, mano. Tô na luta. Reclamo pra acordar? Reclamo também. Reclamo pra ir dormir? Reclamo. Reclamo. Das contas? Reclamo. Mas a gente não pode reclamar de uma coisa, mano. De tá na pista, mano. Trabalhando, fazendo o nosso corre. Isso aí a gente não pode reclamar não, hein? Porque, mano... Eu tive uma parte aí, uma fase aí. Que nem isso eu tava querendo fazer, mano. Tava me sentindo indo no Tchorro. Um bosta, mano. Ah, se é louco, eu quero que eu faça um vídeo. Eu não sei. Um Reels falando sobre isso, mano. Que loucura, velho. Que loucura, hein, mano? Tamo indo pra sete anos de YouTube. Sete ou oito, sei lá, mano. Ando pra cacete, mano. Vamos, 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 vamos que vamos, vamos. Bora, bora, rapaziada. Porsche Vlog. Ai, Porsche Vlog na cara. É muito emocionante. Ai, ó. Aí eu vou virar uma Porsche Vlog aqui, mano. Dá uma aceleradinha. Ah, pega, tio. Olha aí. Nossa. Ô, louco, tio. Não para, não para não, é? E ó, que sorte que eu freio, mano. Eu dou uma acelerada e freio pra 30 por hora. Todo rolê, mano. Porque se não, rapaziada. Vem um, mano, vacila. É o vapo, mano. O vapo do, da pessoa que vacila, né? Tipo o R8 batido, mano. Mas aqui com o sal grosso, o bagulho tá louco. É. Bom, ó. É o seguinte. Vamos guardar. Vamos guardar. Porque o bagulho aqui... Sinistro, meu amigo. Se não eu me empolgo. Fico andando até amanhã. Parei o carro até pra dar uma carga na bateria aqui, ó. Modo mão de vaca. E se não fazer isso aqui também, não troca de carro, né? Tem que encher a carga ali, ó. Ó, tá enchendo, rapaziada. Tá em 40%. 40%. Quase 50. Dá pra andar 10km. Vamos lá. Vamos lá. O que será que temos aqui, hein? Já aproveita. Me segue lá no Instagram. Me segue no Instagram. Que eu posto muita coisa por lá. Tem vídeo novo que eu postei lá. Ó, esse aqui eu vou ter que mostrar aqui pra vocês. Olha aqui, ó. Altos vídeo legal, rapaziada. E, mano, os vídeos tá bombando, hein, velho? Ó, pra quem reclama aí, ó. Viu, ó. 380 mil. 1 milhão e 600. 600. 1 milhão e 700. Caraca, moleque, 1 milhão e 200. É, o YouTube tá difícil, rapaziada. O negócio é o seguinte, mano. Tô aqui no Instagram aqui do T-Car, né? E vamos ver as naves que ele tem aqui, mano. Ó, de cara eu vejo um carro aqui que eu sempre tive muita vontade de ter, né? É uma nave. E, mano, tá ligado que aqui no canal vocês iam gostar, porque é o sonho de vocês também, né? Ó, a Evoque, mano. Olha essa Evoque. Essa daqui é uma 2017. 239 mil. É, mano. A Porsche aqui, tipo, dá pra pegar umas três dessa, hein, mano? Mano, mas um carro desse, velho. Olha isso. Olha os bancos. Ai, T-Car. Tira-me nessa vontade de fazer dívida. Tire-me, senhor, essa vontade de fazer dívida. Por quê, senhor? Por quê? Por quê minha vontade é de gastar mais do que eu tenho? Por quê, filho? Por quê? Ai, meu Deus. Logo com o P.K. E essa Corvette aqui. Logo com o Quequel, mano. Corvette podia vir com o show do Quequel, hein? Privado, já pensou? Que louco. Ó, Jaguar F-Type. Que parece o que o Léo tem, ou tinha, não lembro. Esse carro é nervoso, mano. Esse carro é nervoso. Porém, ele é um carro de dois lugares, né, mano? Tipo, não sei. Olha aqui. Porsche Cayenne. É, mano. Porsche Cayenne, eu acho que... Mano, por mais que seja nave, né? A gente tá de Porsche, então, tipo, é complicado. Ó, aqui eu dou valor, hein? Aqui eu dou valor. Corvette conversível no botão. O Corvette que eu tinha, você tinha que tirar o teto na mão. Era ruim. Tipo, o carro era top. E deixava o aspecto dele até mais bonito. É o Targa, que chama. Mas era ruim, hein, arrancar na mão, hein? O dia começou a chover, mano. Achei que ia queimar o carro inteiro. Esse amarelo tá bonito, hein? Ó, Camaro. Hum. Dos novos, hein? 2019. Olha. Mano, o para-choque dianteiro do novo Camaro é muito bonito, mano. É muito bonito, mano. Ó, aqui nem se me desse de graça, viu? Brincadeira. Se me desse de graça, eu venderia. Pra um inscrito meu aqui, por um preço super acessível. Preso de um HB20. Olha isso, ó. Tá, pega, mano. Essa aqui é ostentação, mano. 450 mil. Velar. Olha aí, a Velar, mano. Olha a frente desse carro, mano. Moleque. Tem uma aceleradinha, Velar. Olha isso, rapaziada. Chave demais, hein? O que vai sair desse pano aqui? Porsche? Taycan esse aqui, hein? É, Taycan. Tu é bonita pra caramba, porque Porsche não tem nenhuma feia, mas... Foi pra andar no elétrico, minha amiga. Acabei de colocar o meu, então... Não. Eu... Entre elétrico e híbrido. Eu prefiro o híbrido, que o híbrido... Tem esse ronco. Qual que é essa daqui? Caimã. Ah, não. Nossa. Uou! Esse aqui é a Taycan do videozinho ali, hein? Ó, blindada. Mano, aqui em Londrina não tem muita necessidade de carro ser blindado, viu, rapaziada? Aqui o índice de assalto é bem baixo. É uma cidade bem tranquila. Olha essa interna. Tá, pega. Tapa na cara, hein, mano? E aqui? GT, sei lá o quê. 911 isso aqui? Interna verde, que diferente, hein, mano? GT2, GT3, mano? Louco. Mas eu não sou piloto de corrida, então, tipo, não cai pra mim, mano. BMW M3. 980 mil, viu? Essa daqui é 2021. Olha que linda, mano. My car, que é a Porsche, filho. Ó. Você pagaria um milhão numa BMW, mano? Sedan. O que vocês acham? Mano, carro novo. Vem ou não vem? Rapaziada, só o tempo e persistência e o foco que vai me dizer, né? Se eu continuar igual fiquei alguns meses atrás, mal, mentalmente, não vai vir, não. Não vai, tá ligado? Tipo, mano, eu já conquistei muita coisa, mas em alguns momentos da vida é complicado, mano. Você, tipo, passa por dificuldade, sabe? Tipo, agora, tá chovendo. Fechar o teto solar aqui da Porsche Panamera. Que sofrimento, tá ligado? Mas eu digo outro tipo de sofrimento. Aqui eu tô sendo zoeiro, né? Mas, mano, muitas vezes as coisas meio que não dá certo. Ou a gente acha que não tá dando certo, né? Tipo, eu às vezes ali meio confuso com o que tá acontecendo, né? Pô, mano, você tem um problema aí de criatividade e tal, você tá ligado? E aí você fica, né, tipo, se culpando. Você fracassou, mas sendo que você não tá fracassando. Você tá persistindo, tá ligado? O mal de muita gente que falha, de muita pessoa que eu já vi falhar, né? Foi desistir, tá ligado? Desistir. Nunca use essa palavra, mano. Desistir não existe. Existe mudar. Existe trocar a alternativa. Trocar a opção. Mas desistir é uma palavra muito forte. Então, eu vou continuar aqui sonhando e jamais vou desistir. Vou terminar esse vídeo por aqui. Vou organizar algumas coisinhas aqui agora pro canal. Ó, tempão. Tá cabuloso. Tá perfeito pra mim pensar em vídeo. Pensar em vídeo é um negócio que ocupa tempo meu cabeça. Não é fácil, baseada. Qualquer hora, se vocês quiserem, eu mostro a minha planilha de vídeo. Pra vocês entenderem o jeito que eu controlo a postagem dos meus vídeos. Precisa ver que não é só gravar um vídeozinho, não. O bagulho é louco, mano. O bagulho é louco. Não é à toa que o canal, tipo, é tão grande. É foda, mano. É complicado ter um canal grande e simplesmente gravar vídeo. Igual a gente grava stories a hora que quer. Não é assim, não, mano. O bagulho é pedrada. Então, vou fazer o seguinte. Vou terminar esse vídeo por aqui. Agora que tá chovendo, eu vou completar a figurinha da Copa. Tá em alta aqui no YouTube. E é um negócio que, quando eu era criança, eu não tinha dinheiro pra completar um álbum da Copa. E agora eu tenho. E eu tô me sentindo pobre. Porque eu tô vendo que tem uma galera montando esse bendito álbum. E tá gastando, tipo, mil reais. E eu acho um absurdo isso. Gastar mil reais pra preencher um álbum de figurinha. Né? Não faz sentido. Não faz sentido. Tomara que, sei lá, eu já achei uma carta lendária. Meu editor disse que a carta vale mil e quinhentos. E eu acho que eu vou guardar, né? Quem sabe eu não uso de entrada pra trocar de carro um dia. Vai que eu acho o Neymar também, né? Que Neymar parece que vale mais ainda. Neymar, moleque, jogador caro. Então, essa resenha vai terminando por aqui. Bom, vou fazer o seguinte. Vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.